Bleach, top 10 personagens mais fortes ranqueados por poder. Então vamos ver aí do canal E-Nerd, o link vai estar aí na descrição. Pois é, eu também tava, hein? Por isso eu trouxe agora essa lista com 10 personagens mais fortes de toda a história de Bleach. Será que o top 1 vai ser o Itico? Tem nomes aqui que você que só viu o anime nem sonha em conhecer, mas que são muito overpower. Vai por mim, vamos conferir esse top 10 agora. Ok. Quem que vai avançar o décimo? Em décimo décimo... Ele é Trantz, Peter aqui. As notícias em volta de Bleach são as melhores. Já foi confirmada oficialmente a volta do anime 2021. Pô, galera, tô muito feliz demais. É o hype. Voltando com tudo pra adaptar o último arco, inclusive, de Bleach, a guerra sangrenta dos mil anos, vai voltar Casca Grosseme. Por isso hoje a gente vai fazer uma top lista dos personagens mais poderosos de Bleach. Eu queria que ele tá com a camisa de Jiu-Jitsu. Levando em consideração os Shinigamis, espadas, os Quinches, ok? Enfim, todos que fizeram parte da história de Bleach. Ah, e um detalhe, muita gente foi fora dessa lista. Mas não por serem mais fracos. É porque eu quis colocar os mais OP, na minha opinião. Ok. Mais overpower. Agora, sem você visualizar o vídeo ainda inteiro. Coloca aqui embaixo. Quem que é o personagem mais forte de Bleach? Quem que bate de frente com esse personagem de outro anime? É difícil, né? Porque Bleach tem personagens muito, muito overpower. Mas vamos ver se você vai acertar. Também. Três que estão nessa lista. Comenta três personagens que vão estar nesse top 10. Comenta agora. Mas é fácil, né? Já mostrou na imagem. Acertei os três. Vai ser bom demais. Vamos lá. Dez. Que skill, Urahara? De longe, Urahara é o maior estrategista de Bleach. Isso de longe, tá? É um grande cientista e também um dos personagens mais misteriosos do anime. Toda batalha ele já entra com estratégias prontas. Parece que ele já estudou o que vai fazer. Não é à toa que ele selou o Aizen no momento exato. Sem contar os planos mais ousados dele que foram contados na novel oficial do Isaac Shuri. Ele pode não ter uma luta overpower para mostrar, mas com certeza um dos caras mais inteligentes e poderosos da história de Bleach. Eu escamaram o de Bleach. Nove. Coyote Stark. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu mostro a espada mais poderosa entre todos. Por isso não podia deixar o Stark fora dessa lista. Como eu já deixei claro antes, galera, o maior problema do Stark era a falta de vontade na vida. Porque o poder espiritual dele era tão absurdo que teve que ser dividido em dois. Que isso? Era a espada com o maior rei Atsu. Mesmo assim, ele acabou perdendo para o próximo colocado da lista. Oito. Shunsui Kyoraku. Kyoraku tem uma das Bankais mais poderosas e letais de todo o anime. O teatro suicida. Quando ele ativa a Bankai dele, todo mundo em volta corre perigo. Todo mundo. Fica tudo escuro. E é aí que ele começa a ativar os níveis da Bankai. Primeiro ele fere o inimigo com a hesitação da ferida compartilhada. Onde os dois compartilham o ferimento. Depois vem o travesseiro da vergonha. Pera aí. É o Hidan. É o Hidan. Não, é o Hidan. Puro. Você disse compartilhador, é o Hidan. Kyoraku conta a história de um homem que acaba ficando doente de tanta vergonha. Que deixa o inimigo com uma doença praticamente incurável. Que isso? O terceiro é o Abismo Sem Vida. Que joga os dois num abismo cheio de água. E eles ficam lá até perder todo o Riatsu. Por fim, o último nível. Onde ele enrola uma linha de Riatsu no oponente. E decepa a cabeça dele. Que isso? Galera, sinceramente, é uma Bankai complexa. Cobada. Muito top. Cobadinho. Não é à toa que ele se tornou o líder da primeira divisão. Sete. Lili Barro. Barro. Lili Barro foi quem obrigou o Kyoraku a usar Bankai. Pra quem não conhece, Lili Barro é um dos Quincy que aparece na famosa Guerra dos Mil Anos. Isso aparece no mangá, parece. Lili é o Quincy mais próximo de Deus. O problema do Lili é que quando ele ativa o Quincy Volstrande, ele se transforma numa divindade imune a qualquer dano. Mesmo depois de perder a cabeça contra o Kyoraku, ele voltou e deu muito trabalho. Seis. Ishibe Yosubi. Esse é o cara que dá nome aos bois. Ele é responsável pelo nome de praticamente tudo na Soul Society. Bankai, Chikai, Zampak Tu. Todos esses nomes foram criados por ele. Ah, e o cara é com um mestre. O povo sabe o nome de todos os Zampak Tus. Ishibe é também o líder da Divisão Zero, da Guarda Real do Rei das Almas. Normalmente ele sabe de tudo o que acontece na Soul Society. Mas só se intromete se for assunto da Divisão Zero. Foi ele que enfrentou o grande vilão do Bleach. Eu não tô falando do Aizen não, galera. Tô falando do Aiva. Pra muitos de vocês é o Yacht, né? A gente chama de Yacht. A gente não via essa pronúncia ainda que é complicado. Durante essa luta, deu pra perceber a diferença do poder do Ishibe e da maioria dos outros ninigames. Cinco. Kenryu Sai Yamamoto. Sempre tem um velho careca com a barba amareira com o cavaleiro no meio. O Yamamoto é o roubado. O que é esse? Pois é. E o capitão geral da Gota 13, o Kenryu Sai Yamamoto, não foge desse padrão. O Bankai do cara é ridículo. O cara merece o título que tem, uma vez que ele é o Shinigami acima de todos os outros do Gota 13. A Zampak Tu do Yamamoto é mais forte do estilo de fogo. Quando ele ativa a Shikai, pô, sai da frente, que a coisa vai ficar realmente feia. Pegando fogo, literalmente. Literalmente. É fogo pra todo lado. Já a Bankai, galera, o calor gerado pela Bankai dele é de 15 milhões de graus. Fica quase impossível tocar nele durante a batalha. Vai dar, né? Ela tem também quatro liberações. Uma delas pode invocar guerreiros mortos. É mole. Que indico. Quatro, Kenpachi e Zaraki. Obviamente que o Kenpachi tem que estar na lista, né? Mas em quarto, pessoal, é... Colocar o Kenpachi na frente do Yamamoto? Vou sim. Por mim, eu colocava ele no topo. Lembrando aí que o Yamamoto... Bom, eu não vou dar spoiler, tá? Mas o fato é que, pra mim, o Zaraki é o cara mais casca-grossa de blitz, tá? Aliás, tudo muito é impossível. Ele tampa um olho pra dar uma chance proponente. Que quer sangrar, que se diverte com luta. É o tipo do anti-herói que todo mundo sonha em ter. Esse é o Berserk, né? É o clássico Berserk. É o de ver em algum local. O Zaraki realmente é o personagem que rouba a cena de um anime, de uma obra, completamente. Vocês sabem disso. Mas, infelizmente, eu não posso avançar ele a partir daqui. Porque os próximos nomes dessa lista são os seres mortais, divinos. E, claro, protagonista. E o protagonista em primeiro. Sonsuki Aizen. Aizen. Terceira Aizen, obviamente. Tem muita divergência entre quem é mais forte ou não, tá? Eu, particularmente, acho o Aizen um dos maiores vilões de todos os tempos. Mas não, mais poderoso. Se trata de um anime. Não é à toa que ele já ganhou em pesquisas feitas pelos Japas. É como um dos vilões mais topos. É o famoso Madara de Bleach, né? Sem aprofundar muito, mas vocês sabem do poder absurdo e da mortalidade que o Aizen possui, tá? Essa aí não tá, só pra não tá. O Aizen planeja cada detalhe. Por isso que ele é um cara super poderoso, super top. A gente não tem que pensar somente em poder, tem que pensar em estratégia. Tanto que eu coloquei o Ura'ara nessa lista. Inclusive, o próprio Ichigo foi uma das peças do tabuleiro do Aizen desde o momento que nasceu. Se vocês quiserem, eu conto pra vocês essa história mais pra frente, tá? Chegamos ao número 2, Ichigo Kurosaki. Nossa, o Ichigo ficou em segundo. O primeiro vai ser o quê? A Bankai dele? A espada dele? Porque a espada dele é uma pessoa, de certa forma, né? Enfim, mas... O Ichigo ficou em segundo. Aqui é o protagonista, galera. É o protagonismo. A trama em volta do Ichigo é incrível. Quem acompanhou sabe do que eu tô falando. O cara já nasceu com o rolo modificado dentro dele. Ele herdou a parte Shinigami do pai e, além disso, tinha uma ligação muito forte lá com os queens, dado que a própria mãe era uma. Não tem como ele não ser o cara mais apelão do anime. O hiatus dele é fora da curva. Não é à toa que, recentemente, ele usará que Wisen são um dos pilares de poder pós-mangá. Cara, ele se tornou um... Pra quem não sabe, ainda rola bastante coisa oficial do Bleach, né? Um overlord. Tem novels aí que o próprio... Espera aqui, bora voltar pro discurso daquele help assim embaixo. Canon. Por isso eu tenho que ficar muito, mas muito animado com o que pode vir aí no futuro de Bleach. Eles vão lá e caga no final. Número 1, Ivar, o rei Quint. Quint. Mais uma vez, ou Ivar, ou Yacht, tanto faz a pronúncia que você usa. Finalmente, o primeiro lugar. Ok, como eu disse, não necessariamente... Eu nem conheço, na verdade. A ordem dessa lista ponto mais forte. Eu não cheguei a esse ponto. Até porque não é bem uma batalha mortal analisada de ponto a ponto. Presta atenção. Mas nesse caso, quando trata de Ivar, pô... Aí a gente tá falando de poder. Ele é o primeiro Quint da história e, de alguma forma, o filho do Rei das Almas. Você não sabe quem é o Rei das Almas? Ele é o primeiro Quint? Vou explicar outra hora pra vocês, tá? O importante é vocês saberem que o Ivar foi o último inimigo do Bleach. Ele é o vilão principal da Guerra dos Mil Anos. O arco final de Bleach, que, por sinal, foi muito breve, tá? Só pra vocês terem uma noção, e Ivar derrotou o Zaraki, Yamamoto e o Ishibe. Só os picas das galáxias. Depois que ele absorveu o Rei das Almas, pô, aí não tem pra ninguém mais. Ele é capaz de criar e destruir qualquer mundo só com a vontade dele. Pô, Peter, mas como é que o Ichigo derrotou ele? Você quer saber? Pede nos comentários. Se criar um Raid pra isso, eu trago pra vocês na história completa desse arco. Lógico, pô, eu dou isso. Mas coloca aqui embaixo. O cara tava lá, batendo no Ichigo. O Ichigo tava se sentindo derrotado. Tava, né, tudo lá, todo cortado. Provavelmente no ombro, que é onde sempre tem um roste. Aí ele fala, não, eu não vou deixar aí o Ichigo tira o poder, né, daquele lugar. Aí fala, não, eu não vou deixar que você domine tudo e destrua tudo. Eu vou impedir. Ele levanta e derrota com um golpe super incrível que destrói a existência do Ivar. É isso. Eu nem assisti, eu não vi, mas eu acho que é mais ou menos assim, por esse caminho, sabe? Tio, quer continuar acompanhando o Bleach no canal, porque eu sei que você gosta? Você tem que estar inscrito aqui, com o sininho ativado. Deixa nos comentários se foi isso, né? Se foi, meu Deus, isso é muito perfeito, né? Mas, enfim. Tá aí, vocês pediram, eu estou trazendo pra vocês os top 10 personagens mais fortes, né, ranqueados por poder aí de Bleach. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá, o link vai estar aí na descrição, né? O nosso querido aí, o Peter, né, do Inerd. Eu vou ficando por aqui. E, se você ainda não é inscrito, se inscreve, que ajuda muito a continuar trazendo vídeo pra vocês. O seu like é o meu bancai. Vou ficando por aqui. Até o abraço. Ou mais um vídeo.